Música Sobrevivência Será que eu rolo uma partida? Não vai Ok então Eu vou no clássico porque eu quero mostrar pra vocês Não, na moral Eu quero mostrar pra vocês Eu finalmente encontrei um personagem Ao qual está o meu nível Ao qual eu consigo jogar É sério Eu descobri que eu sou bom de atirador de mago Porém tem um personagem Que ele é atirador E soldado Meio contraditório Porém a parte soldada dele é interessante Porque ele é tipo um caçador de monstros Sendo um monstro E ele tem tipo uma pistola Calibro 80 Uma pistola com Nove canos Muito potente Aí a habilidade dele Ele se transforma em um lobisomem Que é a parte soldada dele Que é muito zica porque ele dá tipo um pulo E dá um dano em área É muito bom E tipo as habilidades especiales dele Como o lobisomem É tipo atacar a distância Tá ligado Ele corre e pega o oponente Então é muito útil É muito gostoso de jogar com ele E no modo atirador Ele tem a habilidade dele que ele acelera Isso é bom tanto pra fugir Cadê ó Já vou pegar ele aqui Cadê Nossa eu desbloquei muito o personagem aqui Puta esgrila Calma Aqui Eu não posso mais usar ele Eu não posso mais usar ele Que droga Mano eu não posso mais usar ele não Então eu vou usar esse aqui Eu vou de maga Eu vou de maga Eu vou de maga Mas que droga Eu não posso mais usar ele Beleza A gente já comprou o livrinho aqui Já desbloquei essa magia Essa magia é boa Tipo ela é uma esfera de magia do tempo Tá ligado É muito boa E muito eficaz Bora Ok ok Eu sempre venho por esse lado na verdade Porque eu não sei porquê Eu fiquei porquê Ó Já vei Ah tá Não tranquilo 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 nada Tranquilo nada Vai pro meu especial Vai pro Vai Brasil Vai Brasil Eu tô ferrado Eu vou morrer Eu vou morrer Foge 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 Recua 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 Cura 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 regenera Pô eu não tenho como Essa mulher é o que velho São Vai magia 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 A minha magia não ativou A minha magia não ativou Tá Ainda tem como salvar Ainda tem como salvar Calma Calma Não se desesperem Vou mostrar nesse vídeo Que eu sei jogar Mentira Ok Ali tá rolando uma treta nervosa Eu vou vir pelo meio Vou vir pelo meio Tem gente vindo aqui pelo meio A menina tá tretando Com os bichinhos ali Eu vou tretar com ela Chega mais Chega mais A rapaziada da pesada Só vem Só vem Vem tranquilo Vem tranquilo Não vem tranquilo não Vá tomando banho Vaza daqui menina Eu conheço você Você é treta Você é treta Ai Eu queria ter escolhido Atirador Ah velho Vai tomando banho Patrôxa Cura Ai fedeu Ai que droga Ai que droga Mano eu morri três vezes e não ajudei a matar ninguém Isso Ciclops É o nome desse bicho É engraçado o nome dele Sabe o que seria Da hora Um jogo do Kayo Que tem 10 por 6 Trânsito no final do monstro Sei lá Pode ir propensar nisso agora Ele é a autoridade total Agora Ah desbloquei meu super poder Bora Agora vai Agora vai Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vai Pô Brasil Duas horas depois Vai foca na torre Destrói a torre É pra focar na torre Pô Não é pra matar inimigo agora não Vai treta 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 Eu cliquei no MobZen Para de clicar no MobZen Matei um Matei um Matei Dá pra salvar a partida ainda Dá pra salvar a partida ainda Vamo lá Opa Não vou Xabral Usa magia Que que eu não tô usando Matei um Vou quebrar Essa boteca Por que que eu não tô usando a magia Hein filha da mãe Não faz sentido Não faz sentido Algum Ah mano Eu tô usando o poder O poder não funciona Assim também não vai né velho Assim também não funciona Aqui você também tem que colaborar né Ó A torre vai ser destruída Rapaziada A torre é destruída Já era Se não souberam defender a torre Ah agora aparece né Depois que a torre foi destruída Vai tô chegando gente Ih Galera fedeu Beleza Tamo na defensiva Acho que isso não é muito bom Não é bom mesmo Já perdemos Ah chegou a mina do canhão de Magia Prendeu Velho Tô usando tudo que eu posso Aqui agora né mano Agora Agora é só avançar Depois eu vou com essa menina velho Não tem como não Tô usando tudo pra aumentar Poder mais Agora vai Agora tamo junto galera Agora a gente consegue Unidos jamais seremos vencidos Vai Ah chegou o maluco do carro de novo Olha isso Mata ele Mata ele Mata ele Vai Vai Agora a gente consegue Agora a gente consegue Eu matei ele Mata ele Que satisfação Tá ligado Mala alegria agora Deixa eu ver Ih deu ruim aqui galera Rapaziada Rapaziada É o seguinte Foca no meio O meio Ah o meio O meio Ainda tem torre Mas o canto não Só que o problema Ah velho Ai fedeu Tem maluco aqui gente Gente fedeu Galera Galera Socorro Maluco Essa mina Tá atirando Feito louco Essa mina Tem uma metralhadora Perdendo Ai velho Já era Já era Chegou o maluco Do carro Mago Defende Essa torre Como se fosse Tua vida Eu morri Gente já era Pra mim Não eu não perco As esperanças Fedeu Maluco Já era Vai com tudo Velho Vai não Agora vai Era pra eu ir Com tudo Não vocês Tá gente Já era Perdemos 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 Foi uma boa Partida Foi uma boa Partida É assim, foi mais ou menos, mais ou menos. Vai receber um like, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Não dá pra dizer que foi aquela partida, porque nós não vencemos, porém a gente matou o maluco do carro, do carro tunado, isso já é um progresso, já podemos colocar na nossa lista. Eu vou de atirador, atirador dá muito mais dano, ele é muito melhor, porém que eu tenho que ir de um atirador bom. Não acho que eu vou com essa Layla. Próxima vez eu vou de Layla. Mas foi esse vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram já sabe, deixa aquele like que ajuda bastante. Se inscreva no canal caso você não seja um inscrito ou mais inscrita. um beijo, um abraço e com Deus os cabais de tudo, Jesus ama vocês e valeu, falou, fui!